Fala, povo do YouTube, só no gameplay na área, mais uma vez o Alex aqui com vocês, pra mais um vídeo do Virgínia, esse jogo que é muito, mas muito ruim. Cola, cola o bagulho aí, isso já foi feito no vídeo passado, não é? Isso, terminou aqui, na sala do delegado, sei lá o que ele é. Tem porra nenhuma aqui, né? Ah, se fuder, vamos falar com ele. Ah, é o barquinho? Ih, malandro, vai ser mandado embora. Ele não viu, corre, que ele não viu, corre. Que porra, ele deve ter ficado puto só por causa disso? Eye level, eye level, o que que é pra fazer aqui? Adjust to proper high. Blá, 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 vai tirar foto, ok, vamos lá. Opa, vamos ver aqui a foto, mas tem alguém aqui? Ela ali. Entendi. Meu Deus, meu Deus. Hum, ursinho. Closed, Closed. Toma o café. Eu quero muito que essa saga acabe logo, muito. Vai, toma o café logo. Ah, tem que botar cachaça no café, senão não vai, né? Ih, acabou. Agora não vai cafézinho puro, não? Que bebê feio da porra, puta que pariu. O que, vocês estão brigando? O que que é pra fazer aqui, caralho? Ah, nada, é pra comer. Então vai, come. Come de novo? Isso, come de novo. Uma ervilhinha por vez. A comida nem vai esfriar. É competição, pra ver quem come mais devagar. Muito bom. Agora a gente tá em outra sala. Eu não vou nem mais me preocupar com pena, viu? Porque eu já perdi. Já perdi uma pena, é certeza que eu perdi. Bicho só luta. O que que é essa bolinha no chão, mano? O que é esta bolinha no chão? Vai, vamos falar aqui com o véio. É falar, é modo de dizer, né? Porque ninguém fala nada nesse jogo. Por favor, acaba logo. Eu vou parar de falar, é melhor. Eu vou parar de falar. Tira a faca da cabeça do touro. Ou do búfalo. Tira logo. Ai, cacete. O povo voltou pro comércio. Acabou. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela pegou a chave. É muito importante pegar a chave. Vejo que não tem pernas, nem flores, nem nada. Vamos embora então. A CIDADE NO BRASIL Calma, só quero ver se tem uma peninha aqui, alguma coisa aqui, não deve ter nada, né? Porra nenhuma, então vamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Joga no fogo logo! Isso! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Botar uma pra mata de novo. Vocês podem ver minha empolgação. Eu achava que o jogo tava acabando. Vai ver uma nave, obviamente um disco voador. Óbvio, né? Vai sair um ET daí? Vamos ver. É o mínimo que se espera de um jogo desse, né? Que vem uma nave espacial e sai um ET daí. Ah, sai um ser humano. Que bosta! Que chato! E se eu pegar a pessoa, vai... Isso, exato. Ela vai junto? Isso aí, vai junto. Ah, eu queria uma plantinha. Acabou. Sobe os créditos, vai. E se eu pegar uma plantinha. Amém. Amém. Meu Deus do céu, mano. Eu posso dizer para vocês com 200% de certeza absoluta que esse jogo está entre os dois jogos piores que eu já joguei em toda a minha vida. Esse jogo é muito, mas é muito ruim. Eu espero que esses vídeos sirvam para mostrar que você não gaste o seu dinheiro com esse lixo absoluto. Um lixo, uma bosta, uma merda. Caso vocês tenham ficado curiosos, o outro que eu categorizo como os dois piores é o Inside. Também, sem dúvida alguma, foi uma perda de tempo da minha vida absurda. Absurda, absurda. Eu acho, se eu não me engano, que tem um troféu depois de passar os créditos. Então, eu vou esperar dar um fast forward para vocês não esperarem muito. Então, vai! Então, tá aí, pessoal. Noite Vermelha. Agora, esse é o troféu de terminar o jogo. Ariadne. Um é de terminar o jogo e o outro é de ver os créditos até o final. Nossa, que alívio por ter acabado esse lixo, cara. Meu Deus do céu. Eu, infelizmente, vou ter que jogar mais uma vez, porque eu vou pegar a platina desse jogo. Deixa eu só mostrar para vocês aqui rapidinho, ó. Quantos troféus faltam? Não vou mostrar para vocês, tá? Não vou gravar. Ainda falta muito. Estou com 45% só. Então, ó. Não há passageiros e obrigado. Então, são esses dois aqui que eu acabei de conquistar. E tem mais vários ainda, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Muitos têm a ver com colecionáveis também, que são as plantas e as penas, tá? Mas tá, então, pessoal. Mais uma saga concluída. Com certeza a pior de todas. De todas. Desde que eu comecei o canal, essa foi a pior. Não que eu joguei, obviamente, como eu falei antes. Mas do que eu gravei e mostrei no canal. Sem dúvida nenhuma, esse é o pior jogo disparadamente. Um lixo completo. Não gastem sem dinheiro. Mesmo sendo um jogo barato, não gastem conto nessa merda, tá bom, pessoal? Ah, então, beleza. Espero que a gente se veja numa próxima. Obrigado, como sempre. Se curtiu o vídeo, não o jogo, peço que clique no curtir. Mas, principalmente, se inscrever no canal, ok? Bom, se curtiu o jogo também, né? Por que não curtir o vídeo, obviamente? Se não curtiu por qualquer motivo, pode criticar. Então, a gente se vê no próximo. Valeu, valeu demais e falou!